Olá, eu sou o Daniel Portela, médico-pediatra, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a alimentação da mãe e a amamentação. Afinal, o que a mãe come em sua alimentação? Causa sintomas? Tem algum problema para o bebê? Vamos lá! O que se sabe é que os estudos não conseguem concluir, consensualizar essas consequências de determinados alimentos com sintomas na criança. Afinal, comer milho, comer algum tipo de alimento vai provocar cólica no bebê? Vai ter sintoma? Pode ter algum problema específico no bebê? Bem, então as pesquisas não conseguem concluir isso. O que a gente sabe é que a alimentação da mãe tem que ser saudável. Você tem que comer bem, como qualquer pessoa. Então tem que ingerir bastante frutas, verduras. É claro, evitar os excessos. A gente fala em outros vídeos aqui sobre a cafeína, ou até mesmo o chocolate, os estimulantes. Que é claro, se você ingerir uma quantidade muito grande, dá uma olhada lá sobre essa quantidade nesse vídeo que passa aqui acima. Se você ingerir uma quantidade muito grande, isso vai sair uma quantidade maior no leite e pode ter até um pouco de sintoma no bebê. Mas de maneira geral, a gente tem que simplificar, porque a alimentação já é uma atividade pesada, exige um desgaste da mãe muito grande. Então a gente tem que facilitar. Às vezes eu vejo orientações de profissionais extremas de não poder comer isso ou aquilo e isso pode provocar um sofrimento, um desconforto na mãe. Que às vezes gostava muito de determinado tipo de alimento e passa a não comer por causa do medo, do receio de causar alguma coisa para o seu filho. Então o que a gente sabe é que não existe essa restrição de determinados tipos de alimentos. Não existem esses sintomas. O que você precisa comer é comer de maneira saudável, equilibrada, de 3 em 3 horas. A quantidade vai ser até um pouco maior, porque a lactante, a mulher que amamenta, precisa ir em torno de 30% de calorias a mais do que uma mulher que não amamenta. Então você vai comer regularmente, de 3 em 3 horas, de uma alimentação saudável, abusar das frutas, verduras. E evitar o excesso de qualquer tipo de alimento que não vai ser saudável, ok? E relaxa e vai amamentar seu filho. Cuidado com essa relação de culpa, esse medo excessivo, porque a amamentação já é algo trabalhoso. Então a gente precisa estar bem psiquicamente. E é claro, se precisa comer alguma coisa, se você gosta de algum tipo de alimento, pode comer. Faça isso de maneira criteriosa, sem exageros, que você não vai causar nenhum tipo de sintoma e prejuízo para o seu bebê.